A Tour 2023 de Diogo Pissarro passou pela Baixa da Banheira. Venha daí, venha ver o que aconteceu. Eu sabia que tinha sido um bom ano e foi assim um ano uma boa surpresa porque como não houve disco e houve poucos singles a solo, imaginava que seria um ano mais de pausa, quase assim um ano de pré-disco, antes de uma turné de lançamento de um disco, que será para o ano, mas felizmente tive muitos concertos, concertos e cidades onde nunca tinha estado também, entre festivais e também acústicos, por isso foi um ano muito bom. Eu ouvi dizer que tinha escutado umas horas depois de ter sido anunciado, eu sinto que se calhar é um sinal, tenho de vir mais vezes à moita, ou então devia ter feito duas noites ou três noites, acho que conseguiríamos também encher esta sala mais de duas ou três noites de seguida e é bom, é um ótimo sinal e é bom sentir esse carinho das pessoas. Eu não sei o que será, eu acho que muita parte dos concertos, as surpresas vêm do público, eu faço quase sempre igual, o concerto não muda muito, é claro que há alguns momentos mais diferentes, mas quem manda no concerto é o público. Esta sala mete respeito, mas tenho muita confiança no meu público, porque fazemos a festa onde quer que seja, por isso aqui, por tudo para dar certo, seja 100, seja 1.000, seja 10 pessoas, o que importa é quem vem e eu tenho muita confiança no meu público. Há sem dúvida, muito é para voltar e se quiserem já amanhã ou depois, eu estou aqui, aqui pertinho, sou da Margem Sul também. Em poucas horas botaram os bilhetes para o concerto de Iogo Pissarra, aqui no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, na Baixa da Banheira. A noite foi incrível, surpreendente e muito, muito emotiva.